Um advogado piauiense compondo o CNJ deve facilitar muito a interlocução entre o Poder Judiciário piauiense e o Conselho Nacional de Justiça. Como o Conselho Nacional de Justiça tem a missão de auxiliar a justiça brasileira no planejamento estratégico e tem inclusive meios de contribuir até mesmo para a informatização, para a introdução de novas práticas, eu acredito que realmente será possível dar esta contribuição. No estado do Piauí eu penso que o mais emergencial para solucionar este problema é o concurso para juízes. Nós temos uma carência muito grande, nós não temos sequer o Judiciário de uma década atrás. Então o número de demandas aumentou, a complexidade das causas também teve uma evolução e nós temos um Judiciário menor, então precisamos de mais juízes. Os juízes também não trabalham sozinhos, eles precisam de uma boa retaguarda, eles precisam de um bom apoio, então eles precisam de servidores, servidores qualificados, treinados, preparados. Então precisamos da contratação de novos juízes, precisamos da contratação de novos servidores. Penso também que precisamos motivar mais os servidores já existentes, precisamos motivar mais os juízes já existentes.